O presidente Jair Bolsonaro encerra hoje viagem pela Flórida, nos Estados Unidos. A nossa enviada especial, Daniela Ipopov, conta os detalhes pra gente. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Bem, daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro participa de mais um evento empresarial aqui em Miami. Ele participa da abertura da Conferência Internacional Brasil-Estados Unidos. Esse é um evento privado realizado em um hotel aqui da cidade. Daqui de Miami, ele segue para outra cidade, a cidade de Jacksonville, que fica aproximadamente 500 quilômetros de distância. E lá ele vai visitar a fábrica da Embraer, a empresa que fabrica aeronaves comerciais, executivas e também militares. De Jacksonville, Bolsonaro volta para o Brasil, ele retorna para o Brasil ainda hoje, no final do dia, com previsão de chegada na madrugada desta quarta-feira. Renata? Obrigada, Dani. Bom trabalho pra você aí nos Estados Unidos.